A gente está brigando pelo meio de vocês, a gente não aceita essa proposta do patronato, agora a gente precisa que vocês estejam no ar com a gente, a gente não vai ficar levando muito, tem 20 mil por causa do trabalhador, aqui tem cerca de 38 mil trabalhadores, a gente não pode ver o número que é disso, quinta-feira passada foi depagada a grego, os trabalhadores voltaram aqui, em assembleia tem um percentual de reajuste de 3%, mas 98 reais de reajuste na cesta básica tem mais uns 30% de periculosidade, então hoje em assembleia foi reclamada a proposta do patronato, que surgiu sexta-feira, e a assembleia permanece com um aguardo da Petrobras para ver se tem algum avanço com relação aos 30%, foi marcada outra assembleia para amanhã, e o Cintepago está com o trabalhador aqui até o final. Então, existe um interdito proibitório, a primeira vara de trabalho de conjunta é expedível, um interdito proibitório, onde o Cintepago não pode fazer piquete, porém a resposta que o trabalhador deu foi essa, todos vieram ao ramo, as empresas deixaram os trabalhadores que estão com esse trabalho de conjunta para receber a Cintepago de Abreu. O Cintepago também teve muito tempo, e também teve muito tempo, mas parece que hoje eu vou ter um novo prova de um último ano, esse tipo de organizador, eu vou trabalhar ao mesmo tempo, o time que eu vou trabalhar ao meio do clínico? Obrigado.